Música Ok, muito bem, a gente conversa com o doutor Edilson Magalhães, coordenador da Polícia Civil. A informação, doutor, de que um advogado participava de uma palestra na noite de ontem aqui em Santo Antônio de Jesus e de uma forma desequilibrada acabou atingindo três pessoas com uma arma branca. De que forma essa informação chegou até a Polícia Civil? Bom dia. Bom dia. Realmente, no dia de ontem, por volta das 21 horas, com um advogado aqui na cidade, um advogado local, aparentemente atualizado, foi convidado para uma palestra no Hotel Solemar e por volta das 21 horas ele já tinha um problema com uma pessoa que estava frequentando a palestra e ele entrou em discussão e tentaram botar ele para fora do hotel. Quando tentaram botar ele para fora do hotel, ele resistiu, puxou um canivete que ele estava em mão e começou a esfaquear as pessoas. Vanda Sofarias, de 29 anos, que foi ferida no pescoço e no peito e o Yuvali Rui, de 26 anos, que foi ferida no braço. Antônio, o senhor disse que ele estava alcoolizado, mas nós conversamos com ele logo depois desse crime, na hora em que ele estava sendo levado pela polícia, e percebemos que ele não estava alcoolizado. Ele falava simplesmente que ele queria a vingança de um cidadão que, ao outro dia, deu um burro, um soco no rosto dele, e foi isso que ele confirmou com a vingança. Aí depois do seu advogado, ele tem direito da defesa dele e o argumento dele. Agora, o delegado do plantão, que fez o primeiro atendimento, sentiu o cheiro de ter o alcool. Então, foi avaliado como ele estivesse, não que ele estava embriagado, mas que tinha feito uso. E não é a primeira ocorrência desse advogado em relação à questão violenta. Ele já teve problema com outras pessoas, inclusive servidores do fórum, onde ele responde o processo administrativo na UAB, justamente por esse comportamento agressivo dele. Bom, segundo informações, ele teria, próximo ao Vila Inglesa, ele teria abaixado as calças e mostrado os ovos elitais a duas moças que estavam ao telefone. E segundo as informações, ele estava ainda com esta arma. Chegou ao seu conhecimento? É, mas isso aí não foi ontem. Ou seja, é um fato mais antigo, onde realmente chegou ao nosso conhecimento, mas não houve o registro. E a pessoa dependia de um registro, mas poderia apurar. Mas chegou ao nosso conhecimento de que ele realmente estava assediando uma moça, uma secretária, que não, vamos dizer assim, ela não... Não registrou, mas assim, ela também não deu liberdade para que ele fizesse o assédio. Então ele ameaçou com esse canivete e mostrou os ovos elitais. Nós tivemos essa informação, mas não foi nada registrado. Mas não tem nada a ver com o fato de ontem. A polícia civil chegou a ter conhecimento, doutor, de que ele tem algum desequilíbrio mental? Ou com ele uma pessoa lúcida? Nós pedimos hoje, a pedida até do propriedade advogado da UAB, que o presidente da UAB está acompanhando, a UAB toda está acompanhando, porque o tratado de um advogado. E a gente fez hoje o exame de lesão corporal nele. E também pedimos o exame de sanidade mental. E essa resposta a gente só vai poder lhe dar depois que a gente tiver o laudo definitivo sobre a sanidade mental do indivíduo. O que pode acontecer se a sanidade mental dele estiver realmente psicológico avalado? Ele vai continuar preso, doutor? Muda a pena? Olha bem, ele muda, muda a pena. Agora quem vai definir isso é o juiz. No caso, ele vai com a marca judicial. O nosso inquérito vai aqui para uma tentativa de homicídio. Caso o laudo dê positivo, ou negativo, a gente vai remeter à justiça. E lá o juiz e os advogados dele, o Ministério Público, vão denunciar de acordo com o que tiver no laudo e os fatos também, as testemunhas que ocorreram na tentativa de homicídio. Doutor Edilson, ultimamente elementos têm sido recapturados pela polícia aqui da nossa região. No São João, um fugitivo da Delegacia de Cruz das Almas e a Polícia Rodoviária Federal acabou também recapturando o elemento de fora. No São João é um dos foragidos de Cruz das Almas, da última fuga. Estava aqui dançando, aproveitando o seu irmão e deu azar. E para a nossa sorte foi reconhecido por um dos policiais, já foi recolhido e já remetido à Cruz das Almas. E também a Polícia Rodoviária Federal, no dia de ontem, conduziu um foragido que já cumpriu 12 anos de cadeia, o Reinaldo Barbosa Ferreira, de 33 anos. No Ablitz, também já foi encaminhado aqui para a Delegacia e nós já estamos providenciando o recambiamento dele para Itabuna, que é onde o sistema prisional, onde ele estava cumprindo a pena. Segundo informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal, esse elemento lhe conta com aproximadamente 5 mandados de prisão. Isso, exatamente. Quanto mais crimes contra o patrimônio, contra a vida, ele já tem vários antecedentes, já foi tirado do InfoSeg. Já comunicamos à Polícia e à Justiça lá da região de Itabuna e de Ilhéus, que está vindo pegá-lo para ele responder ao processo preso lá na comarca de Itabuna. Doutor Edilson, agora mudando para outro caso, o cidadão que abusou sexualmente de um menor de 6 anos, se não me engano o nome do Ilha Santos. O que o senhor pode dizer, o Ilha Santos, o que o senhor pode dizer sobre esse cidadão e se está confirmado, o DPP confirmou se houve ou não um abuso sexual? Na verdade, o menor entrou na casa do Ilha e, segundo a tia, que foi quem flagranteou a situação, forçou essa criança, a criança também falou aqui na delegacia, a fazer sexo oral e anal com essa criança. Ele está preso, flagranteado, foi feito o exame pericial na criança, nós estamos também aguardando lá o definitivo. Mas tudo indica da veracidade do fato. Doutor Edilson, ultimamente tem acontecido muitos furtos e assaltos em Santo Antônio de Jesus. E a gente tem que lembrar da lei 12.403, que até agora tem deixado a mente da população meia bombardeada. O senhor pode falar e passar em termos de segurança para a população de Santo Antônio e região? Na verdade, ontem, nós tivemos um caso, onde houve um furto, onde um cabeleireiro conhecido como Bian, ele furtou em uma loja e foi feita a ocorrência aqui na delegacia imediatamente. Nós entramos no sistema de filmagem da loja, identificamos o indivíduo, a polícia civil, fiz uma ordem de serviço aqui para os policiais, conseguiram encontrar ele em uma loja de brinquedo, onde ele foi conduzido e flagranteado. E foi afiançado, no caso ele não tinha nenhum antecedente criminal, ele era, vamos dizer assim, como a gente chama, tiro surdo. A gente já sabe que ele é usuário, talvez viciado, mas ele não tinha nenhuma entrada aqui na delegacia, então o delegado do plantar arbitrou a fiança em um salário mínimo, ele pagou e foi liberado. Mas caso ele venha recidindo no mesmo crime, a fiança já será negada ou então aumentada em muito para ele poder ter a liberdade de vida. Bianco, e no caso de Diego Santos Macedo, que, segundo informações, ele é filho de um oficiado acosentado da polícia militar. Mas esse aí não estava em flagrante, ele foi conduzido para a delegacia, foi ouvido, mas ele já tinha passado das 24 horas e não estava com o objeto do crime. Então ele foi ouvido e liberado e vai responder o inquérito e o processo em liberdade, a não ser que ele venha atrapalhar ou cometer outro tipo de crime. Doutor Edilson Lagalhães, nós acompanhamos um trabalho bem programado por parte da polícia civil em parceria com a polícia militar, que resultou em uma festa de São João sem nem sequer uma ocorrência de relevância. Como se deu esse planejamento para obter esse resultado? Na realidade foi feito um planejamento junto à Secretaria de Segurança Pública, onde foram usadas as polícias civis e militares, trabalhando em conjunto. A polícia militar trouxe detectores de metal e também um aparelho de filmagem para filmar o local da festa, para identificar os divinos. A polícia civil nós trouxemos uma delegacia móvel para as três maiores cidades, estamos em São Antônio, como o Cui das Almas, como a Margoza, tiveram essa delegacia móvel no local da festa. Conjuntamente com a polícia militar trocando informação, infiltramos alguns policiais, os camarotes com filmadoras e máquinas, fotografando e filmando os indivíduos que estavam procurando brigar, ou estavam alcoolizados, tirando eles da festa discretamente, sem que a população percebesse, para não criar aquele temor na hora que tem uma briga, uma confusão. E graças a Deus, foi um sucesso a questão da segurança, tanto parte da polícia civil militar, que trabalharam afinado em todas as cidades, não foi diferente, nem em Santo Antônio, nem em Cruz, nem em Marcos, que são as cidades onde tiveram mais público para o São João. Eu gostaria de apresentar a oportunidade de saber a sua opinião sobre essa nova lei, doutor Edilson. O que é que o senhor achou? Isso para a polícia, de certa forma, não impede, não dá um acréscimo no aumento da violência, não impede que a polícia também venha a trabalhar devidamente e manter preso aquele que realmente cometeu o crime? Nós não podemos ainda avaliar nesse sentido, porque a lei começou a vigorar ontem. Então não temos ainda uma estatística, uma média de tempo, para a gente poder mensurar se vai aumentar ou diminuir a violência. mas a princípio, a lei já foi utilizada ontem, uma pessoa já foi liberada, ela vai responder, não é que ela não vai deixar de responder, ela vai responder o processo criminal na justiça e se recidir, ela não tem mais direito à fiança. Então em relação, se vai diminuir ou aumentar a criminalidade, nós precisamos amadurecer, que essa lei amadureça mais o tempo, é quem vai dizer, e nós todos vamos acompanhar, tanto a nós da polícia principalmente, como vocês da imprensa, que fazem a parte de jornalismo criminal, vai estar percebendo, mediante as reclamações da população, e a polícia mediante as ocorrências, se a lei foi boa ou não. Esse projeto se deu, doutor Edilson, é por conta da superlotação nas delegacias em todo o país? Não foi essa informação passada para a gente. Na realidade, o que foi passada a lei, é no intuito de pôr em liberdade aqueles indivíduos, com menor condição financeira, que às vezes, por falta de um advogado, passa por mais de um, dois anos preso, e às vezes já era para estar solto. Então, está se procurando garantias do indivíduo. Mas esse indivíduo, para ele ter essa direita à fiança, tem que ter pré-requisitos, de bom comportamento, ele também pode usar, também, a pulseira eletrônica, para ser monitorada, vários sistemas de segurança, vão ser aperfeiçoados durante o vigoramento dessa lei. Até mesmo pelo apíbulo de processos e a lentidão? É isso, porque a prioridade é réu preso, o réu solto, a gente já tem um prazo maior, a justiça tem um prazo maior para instruir as audiências. Já teve a reforma da delegacia no contrato explícito a missão de verdade, ou seja, como o serviço que ia acontecer? Já teve a reforma externa, no caso, a parte de atendimento ao público, eu queria agradecer até a Associação Comercial, que não doou 3 mil reais em tinta, a Prefeitura também doou alguns servidores, serventes e pedreiros, que fizeram um excelente trabalho para a gente poder receber o público de fora, nas ocorrências, a delegacia tem um ambiente saudável. Em relação à carceragem, nós estamos consertando agora a parte de infiltração e aguardando uma reforma maior da Secretaria de Segurança Pública. da Secretaria de Segurança Pública. O que é isso?